O fato de que ontem nós instantaneamente, nós condenamos as ações imediatamente. Nós, infelizmente, não conseguimos fazer essa reunião no dia 2 de abril. E essa reunião foi trazida, foi convocada depois da ação de Israel em Damasco. Nós precisamos também tratar de tópicos não tão turbulentos no Oriente Médio, como em relação, por exemplo, aos ataques de Israel no território da Síria e no território do Líbano. E, portanto, se essas coisas continuarem não sendo notadas, esse abuso pode ser ainda mais conflituoso. Quando nos encontramos nessa Câmara, em 2 de abril, para discutirmos o ataque de Israel contra o consulado da República Islâmica do Irã em Damasco, o que precisávamos era um sinal muito claro de que tais ações eram inaceitáveis. E não apenas contra estados soberanos do Irã e da Síria, e não só no Oriente Médio, mas em qualquer lugar no mundo. Nós pedimos aos colegas do Conselho de Segurança que condenassem de forma clara e inequívoca para que ações como essa não acontecessem mais. Nós também pedimos, avisamos que o risco de repetir isso e de escalar a região cresceria muito. Nós, inclusive, propusemos uma minuta ao Conselho de Segurança e ela foi em relação aos padrões e o não uso de língua politizada. Os amigos do Ocidente disseram na época que nem tudo era claro e óbvio na época e que era preciso avaliar e ver o que havia acontecido. E depois o Conselho de Segurança poderiam ajudar a estabilizar a região. Os Estados Unidos se recusaram a trazer o direito internacional naquele caso e a inviabilidade de uma instalação diplomática, o que está na Convenção de Viena e que deve ser aplicado igualmente a todos os estados. E agora o resultado está claro para que todos vejam. Nós sabemos claramente que um ataque contra uma instalação diplomática é um caso que é condenado no direito internacional. Se o representante ocidental tivesse ouvido, eles teriam, então, trazido esse tema e falado disto nessa Câmara. Para vocês, tudo o que tem a ver com os países ocidentais é sagrado e deve ser protegido. Mas quando se trata de outros países, seus direitos, incluindo o direito à autodefesa, de soberania nacional, não são uma questão urgente. O que acontece, então, é que os senhores usaram o argumento a seu favor, falaram da falta de informação, etc. E hoje o Conselho de Segurança está testemunhando esse padrão duplo, o que é vergonhoso de assistir. A Rússia avisou em muitas ocasiões que o fato de muitas crises no Oriente Médio, adivinha do conflito entre Israel e Palestina, levaria ao aumento da tensão na região. Nós dissemos várias vezes que nenhum país no Oriente Médio ou no Norte da África não deve se tornar uma arena para conflitos internacionais ou para marcar pontos no cenário internacional. O que aconteceu na noite, na 14 de abril, não aconteceu no vácuo do que aconteceu anteriormente. Aconteceu pela falta de ação do Conselho de Segurança e a reação a esse ataque terrível de Israel na Síria. E a Síria vem sendo constantemente bombardeada por Israel. Muitos aqui não têm coragem de dizer claramente que essa explosão de violência no Oriente Médio vem de uma operação que começou há seis meses, uma operação conduzida na Cisjordânia há mais de seis meses, uma operação que viola vários requisitos do direito internacional. Vários aspectos dessa crise é inacreditável, especialmente quando consideramos o histórico da tensão do Irã, que é alimentada pelos Estados Unidos. E o fato de que Israel não está cumprindo com as resoluções do Conselho de Segurança, mostrando ao Conselho e a todos vocês que estão aqui e sabem que eles estão em desacordo com o Conselho de Segurança. Não cumprir com o Conselho é algo que deveria nos alertar. Senhora Presidente, nós lembramos claramente as tensões em 2020, quando o Soleimani foi assassinado e a possível retaliação das forças iranianas após esse ato dos Estados Unidos. Não foi feita nenhuma conclusão à época e isso aumentou ainda mais a insegurança e atacou a soberania do Estado à época. Pedimos a todos os envolvidos nesse indente, todas as partes, exerçam o seu poder de refrear e há o risco de se tornar ainda maior e expandir na região. Nós esperamos que os Estados da região resolvam suas questões usando meios políticos e diplomáticos apenas. Nós também pedimos que os atores internacionais ajudem nesse método, evitando a confrontação para que o banho de sangue termine e que é urgente para todos os atores internacionais que tomem as medidas para diminuir a atenção na situação. Caso contrário, a região pode entrar num ciclo vicioso de ataques mútuos e violência. Nesse sentido, nós sabemos que o Terã não busca uma escalada militar contra Israel e nós pedimos a todos que sigam essa tentativa de diminuir e evitem o uso da força no Oriente Médio. Isso traz riscos muito grandes para toda a região, que já é desestabilizada por causa do confronto entre israelenses e palestinos. Muito obrigada.